Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2019 em 2020, mano, então já faça o favor, faz, deixa o likezão aí pesado, beleza? Beleza, ativa o sininho, deixa o teu like, que nós estamos aqui na RBR agora, tentando fazer o nosso nome e de última hora, a gente fez um acerto no carro e vou falar uma coisa pra vocês. A gente viu que ia chover, certo? No treino livre, eu tava fazendo pole com o duro e ninguém tava entendendo o porquê, sendo que eu já tinha aumentado a dificuldade. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que eles já tinham trocado os pneus, eles já tinham trocado o setup do carro, quer dizer, eles trocaram o setup do carro pro pneu de chuva e no treino livre, eles estavam treinando já com o setup de chuva. Beleza, beleza, até aí tudo bem, só que eu estava treinando com o setup seco, né minha equipe? Né minha equipe? Estava. Eu já estava... Isso daí era pra ter uma adaptação com o veículo. Com o veículo, aham. Aí, beleza. Aí tá, aí beleza, aconteceu a adaptação com o veículo e tudo bonitinho. Aí na classificação eu pulei os outros dois treinos livre porque eu estava muito bem na pista. Aí na classificação, me mudam o meu setup. Por quê? Porque vai chovendo a corrida, tá ligado? E eu simplesmente vou largar em quinto. Beleza. Não tá ruim. Só que o carro tava esquisito e o pá caralho. Depois aí é o Shidori. Shidori, é você que vai rodar nessa aí, viu? Aqui ó, a dispensa do Shidori. Já assina a dispensa do Shidori aí. Já tá assinada, meu filho. É, só terminar a corrida. Fugou, eu fudei. Na última corrida ele foi o mais elogiado. Nessa aqui, talvez ele possa ser mais xingado. Ele pode ser o despedido, tá ligado? Então, galera, o trem tá feio. Então, eu vou tentar me adaptar na corrida. Eu vou tentar me adaptar com o carro do jeito que está. Tomara que a gente consiga. E é isso aí, pau no gato, velho. Não tem muito o que fazer. Vambora. Não, vai dar bom, vai dar bom. Relate. Vamos lá, então. Vambora. Olha, olha. Trocaram o setup assim, ó, de última hora. Tá ligado? E nós entendendo... Ah, vai dar bom. Tranquilo. Importante é pontuar. Importante é pontuar. Relaxa. Vamos lá. Chupendo. Sua primeira corrida. Como é que é que você falou? Tá chovendo um pouquinho? O que é que é isso ali? A corrida tá moiada, viado. Meu Deus. Mojou, mojou, mojou. Mojou, mojou, mas mojou de grandão. Com o A1 em 1976. Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores, pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato. Tranquilo. É uma volta curta aqui em Spielberg, com só 10 curvas. 7 à direita e 3 à esquerda. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole, com Charles Leclerc ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Verstappen, Oliveira e Weber. Vettel, Ricardo, Butler e Alexander Albon. Pérez, Hulkenberg, Kimi Raikkonen e Norris. Grosjean, Russell, Robert Kubica e Pierre Gasly. Giovinazzi e Daniel Kvyat completam o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos pra pista. Maicon, uma pergunta, uma perguntinha assim. Tu já andou na chuva? Tente o quarto lugar ou melhor na prova de hoje. Já, eu não gostei. Tô só no treino do Canadá. Então ótimo. Menos bala, então. É, antecipa a freada, freia mais... Ah, eu nem vou precisar trocar, ó. É, vai na fé, tranquilo. Quer fazer a questão do combustível ou vai deixar pra 20 mesmo? Troca, antecipa a troca de marcha também. Deixa eu fazer o giro, eu não vou precisar entrar no pit aqui, é isso? É. Caralho, que foda. Só que o carro vai se desfazer muito no final, né, véi? Ou não? Ah, mano, vai sem parar mesmo. Vai com o pinho só isso. Vai sem parar, relama o McQueen, cara. Beleza. Cacchau. Tá bom. Relama o McQueen. Ô, véi, esses amigos meus é tudo da onça. Não, só vai, tranquilo. Vai dar bom, vai dar bom, sério. Antecipa a freada, Marcão. Vai de leve. Antecipa a freada. Antecipa a troca de marcha, troca de marcha antes. Não põe tanto pé. Vai sair de curva, só vai dar aqui. É noite spray, véi. Eita, lasqueira. Vai na fé, calma. Passou um, pelo menos, passado o estado. É, tá bom. Tô enxergando porra nenhuma, miados. É, acho, é, sim, vale. Isso, prisão, cabuloso. E olha que é uma das chupas bem fracas, hein. Nossa, sempre tem coragem de não estar botando aqui as primeiras ali, véi. Coragem. Tem coragem de fazer isso, não. Porra, vê-se que tudo não tá na RBR, porra. Caramba, velho. Caramba, mano. Se eu tão vacilo aqui, o carro roda. Mas agora, o carro na chuva tá bem mais diferente do lá na pista seca, né? Que você tá... Tá maluco? Eu tô com medo aqui. Quanto é uma fã, né? Fiz aí, Rafael, já tá em terceiro, já tá em terceiro. Ô, gente. Deixa eu se concentrando. É um abuso. Deixa eu ver se eu diferenciar na rede. Uá! Uá! Botei pro lado mesmo. Ah, mas aí não vai, não. É, muito enfeiado que não tem. Calma, calma. Isso aí, porra. O Leclerc não tá andando igual bota. Não tem como eu abusar. Não é porque é headroot da asa que vai precisar quebrar da corrida. Olha, mano, como é que eu saio nas arrancadas. Tá aí, boa. Passei mais um dia, né? De barulho. Respeita meu setup. Se esse setup seu é muito filha das unhas, mano. Eu tô saindo muito bem nas curvas. Então, então. Preparado com carinho. Vou botar essa. Tá na bosta comigo. Caramba, que zetado. O RS na corrida. Ai. O RS tá desativado. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Eu tenho que deixar meu dedo, meu pé mais... Mano, não preciso chegar no bote. Não preciso chegar no bote. Não preciso chegar no bote. Calma, calma, calma. Baixa o RS aí agora. Pode baixar mais. Médio, baixo. Tá, deixa eu não baixo pra recarregar. Carregar. Com esse pneu aqui, eu não preciso parar, né? Não. Pode deixar essa volta toda abaixo, porque... O Leclercão tá colado em torno. E não tem DRS na corrida. Tá chovendo. Ai, porra. Mano, eu tô com o pezinho de cinderela, velho. E se piorar, teríamos que sair na corrida. Continuou sim. Bota a mistura, Rico. Não, não bota. Deixa o padrão. Não tô conseguindo andar com o carro no padrão, mas nem no rico. É, você vai colar no bote, você vai passar ele. Não, mas não preciso agora. Não precisa que desse voo agora, relaxe. Calma. Só fazer o pão com o arroz que ele já tá bom, mano. Tá quinto. Caramba, velho. Tô andando bem melhor que a Ferrari. É o setup, monstro, do Shidora aí. O que, né? Boa. Agora eu ponho o RS no médio. Boa. Minha mão já tá doendo. Vamos. Tranquilo. Véi, se eu soltar o volante aqui... Olha pra você ver. Boa. Pera aí, pera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Pera aí. Tem alguma coisa errada. Meu volante não tá virando todo. Pera aí. Puta que pariu. No meio da corrida, velho. Abriu o profile do volante. Tem que abrir o profile. Pera aí, rapaziada. Caramba, velho. No meio da corrida, mano. Porra. Por isso que eu tô vendo que algo... É. Pode botar sim, mano. Mistura, Rika. Tu tá com dois litros a mais por causa da volta. Tá com muita folga de combustível. Não, mas ele já tá alcançando, velho. Não precisa. Tem de bucha na escurva, mano. Relaxa. Aí. O carro vai ficar pesado. Ah, agora sim. Não vai nada. Agora ele tá mais na mão. Ai, graças a Deus. Eu tava tentando entender o porquê que ele tava daquele jeito. É porque naquela hora que o volante... Hã? Concordo, concordo com o Dino. Ó, a gente traca a mistura rica aí. Confiar na calca é sucesso. Trau com muita folga de combustível. Excesso. Ah, é? Porque eu tinha colocado mais, né? Aham. Vou ter que antecipar mais as marchas, porque ali eu quase saí, velho, de lado. É bom que você dá uma... É bom que você dá uma... Uma ansiada do mercurio pra voar. Tá bom. Caraca, o cara tá tomando pó na reta, velho. Acabarem as poças do traçado. Nem comece a pensar nos slicks ainda. Ele falou que a pista tá secando, velho. Sim. E aí? Aí não é bom de... É, daí muda a estratégia. Bota... Um... 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 É, por enquanto. É, por enquanto. É, por enquanto. Eu não consigo apertar o doce pra mudar a estratégia, não. Não, ainda não começou a secar, não. É, não. É, não. Concentra na corrida agora. Mas tem que ver se vale a pena também. Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Quanto mais carga pro voar, mais rápido a capacidade de milho. Você ouviu o que ele falou, né? Você não pode deixar o RS carregar muito. Aproveita pra gastar. É, aumenta aí. Avan deu o carro zero pro Michael, hein? Caralho. Não tem problema. Certo, você está entre os dez melhores. Mano, está muito impossível andar com esse carro aqui. Calma. Eu estou andando na manha, eu estou andando na manha. Mas, assim, se eu apertar mais o pep, se eu esquecer que está chovendo e apertar mais o pep, eu volto. Não pode. O trem é muito tarde. Ai, eu sou frear muito cedo ali também. Bom trabalho. Bom trabalho. Você é a volta mais rápida da corrida até agora. Ai, eu vou bater. Quase que eu travei as rodas. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente cinco péssimos no corpo. Ou só o totó desnecessário. Deixa eu piorar o barulho. O trem é mais cedo. Não está freando essa coisa não. Vou frear mais cedo, frear mais cedo. Me lembro, me lembro. Pelo amor de Deus. Friar mais cedo. Friando o amarelo. Ficar o amarelo se frear. É. Parece que vamos ter a pista seca logo. Vamos voltar a pista seca logo. Vamos voltar a pista hoje. Perdona. Na parte foi errada. Nossa, ela tá cheia. Bota no baixo o race Depois dessa curva bota o RS no nenhum Não, pode deixar no baixo E o combustível lá gente, dá até o final? Tá, e sobra Eu recomendo botar padrão agora Ele botou para 20 rotas Não vai descendo não Rapidinho sobre os fedeus, tudo tranquilo por aqui Avise se começar a sentir algum problema Correndo o melhor que eu posso Vamos ver Meta o RS Não Peraí, peraí um pouquinho antes dele Para tu não ter problema Tudo bem Calma, deixa eu pegar a curva A curva Tem que dar um encostadinho nele, mas com o refeio Boa Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás Melhor que é A gente pode tentar mergulhar essa curva aí Metal RS Vou deixar na voz Vou deixar na voz Tchau gente, tchau Tchau gente, tchau Claro que já está voltando a pegar mais aderência Vai colar mesmo Parou de chover né Parou, precisa estar ficando seca Ficar esperto daqui a pouco vai chamar para trocar os pneus Algumas informações sobre a Hammett Parece que tem um problema A próxima, na próxima Começa aí Ai, não, 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 não Calma Bota a resta em baixo Médio Dá para recuperar, calma aí gente Calma aí gente Será que uma parada poderia ser bom? Médio Faz parada Calma, calma 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 Amor não adianta tu querer fazer isso abre o rádio aí, pede pra parar nos boxes eu não consigo abrir os rádios tá forçando demais calma aí, não adianta tu querer forçar o que tu fez merda fica tranquilo tem volta de suficiência, dá pra recuperar calma boa boa não força tá forçando tá vendo essa parte mais escura da pista? tenta andar mais nela a parte a parte a parte a parte a parte vai ser 1,5 segundos cortando muito a última altura 1,5 segundos 1,5 segundos o tempo está melhorando mas ainda temos muita água parada aí o melhor é você continuar com os intermediários Onde está o churriquo? A bateria está com pouca energia, diminua o custo do LMS Calma não, não tem nem ainda Não, agora eu boto na barra Já boto Ah, não tem ainda Aí ó Batando baixo do RS Boa Nossa, essa pista aqui Essa curva ali, velho, ó Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás Calma Acho que dá para você frear um pouco ali dentro, mas não abusa tanto não Está secando Calma Ok, parece que uma parte daquelas poças está secando Definitivamente ainda estamos com o pneu certo Mas as condições para os slicks não estão muito longe Vamos lá Vamos lá Mano, foi sem querer Nossa, ou era eu ou era ele Juro patrão Foi na sujeira ali Mas eu não conseguia frear, mano Eu não conseguia frear Ou era eu ou era ele A diferença com o carro da frente é de 4,0 segundo Não deu dano nenhum Agora que você já está na frente Dá para forçar um pouquinho mais a desfriada Abra o RS Mais? Espera aí Depois tu abre Esse setor pode deixar baixo Eu estou sem freio, mano Eu estou sem freio Essa aerodinâmica não Eu não vou forçar não, vou forçar não Não pode Relaxa, você sem forçar tu já está abrindo a distância dele, mano Do V-Star Só manter aí que tu ainda está no pódio, meu parceiro Abre uma... É E aí É, isso é Sol Tamam Qualquer suisne conseguiu Vamos... Vontas Cló Trabando Do podem Fr Pri YouTube Com Olha o tanto, olha o tanto que a Ferrari, mano, foi embora e o Best-Up me atrasando, eu, mano, fica tranquilo Pode trocar de marcha um pouquinho mais tarde Parece que ele resolveu o problema, quer que fosse, voltou a acelerar Olha, a DRS está ativada, é distanciada no Best-Up O DRS foi ativado, o DRS agora está ligado Banha rica Vai deixar até fora Só que um pneu não está legal para ela Nem o freio É por causa da rede de damage que a casa é quebrada Ah, a dianteira Olha o Vettel, mano, passou o Best-Up, falei que ele não estava andando Alguma coisa aconteceu com o Best-Up Calma, mano, calma Olha, na verdade Vamos lá Especialismo Nós vamos lá E nós vamos lá Mas eu vou lá E não vou lá Para não nos assistir É o último Primeiro É que... Sim, eu vou lá A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. O que é que está acontecendo? Que trova-nos! A alma! Não, não é só! Terceiro lugar pode tá valendo tá bom tá bom na chuva ainda pode e volta mais rápida É ó eu fiquei com medo de bater na mureta velho, fiquei com medo de bater, se eu tivesse batido ele já era, ainda bem que eu não batia e eu soltei o pé pra conseguir consertar ele Mas tamo lá, começamos na FBM já ganhando pódio E já ganhando uma asa nova Já ganhando uma asa nova é, tem que crer a asa né, na frente do Vestaven Na frente do Vestaven O segundão tava garantido também, mas eu quis arriscar em cima do box Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver... A gente ficou na hora errada mano Hã? A gente ficou na hora errada mano É, aí ó Uma vitória merecida Olha nós aí Cadê nós? Olha nós ali do ladinho ali Só procurar pelo nariz É Não, mas o meu não é o do nariz não pô O Mike é aquela... É que na verdade o boneco do Mike tem cabelo Tem cabelo Sacanagem Pô, com a RBR mano, a gente vai ter muita coisa legal E depois dessa etapa do campeonato mundial Leclerc véi, filha da unha É A bala demais Vamos conversar, Anthony Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? E aí, como é que tá tua quantificação lá? Vamos ver Vamos ver Tô em quarto 104 pontos Na frente do Vestaven A Mercedes continua a ampliar a liderança E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1 Pelo menos agora nós somos terceiros, né? Nós pulamos de um pra outro melhor Pois é É, mas quem botou a McLaren em quarto foi tu, né? Então... Fui eu É, agora ela vai cair mais ainda, olha lá Ah não, o Albon chegou em sétimo O Albon chegou em sétimo Só o Norris, coitado O Norris mais cansado O Norris não arruma nada, véi Olha o Gasly, mano O Gasly fez praticamente no top 3, tá ligado? Fez nada, mano É isso aí, rapaziada Conseguimos um pódio Ó, véi Só da gente ter pontuado e pódio Tá bom Tá bom O restante a gente vê o que que faz aí, mano Estrela no banco Primeiro... é... a segunda corrida na chuva, não foi? Ou a primeira? Ótimo trabalho É a primeira, né? Ah, a primeira, então Temos algumas perguntas O que que você quer perguntar, mano? Você tem algo a dizer sobre as colisões? Não foi de propósito É uma distribuição de potência em... não Não, ignora, ignora Sem comentários Sem comentários, aperta S É, esquece Qualquer coisa que você comentar aí É abaixar a sua reputação Como estão sendo as coisas em sua nova equipe? Está se adaptando bem? Tudo está ótimo O carro já é uma brisa de verão É bem isso mesmo, né? Certo Muito obrigada Essa mulher é doida pra ferrar com a nossa vida Ela é doida, velho Ela é doida Ela fica contando os minutos Porra, mano, beleza Terceirinha em par O segundo estava na mão, né? Mas... Velho, tá vendo como é que a RBR brigou bonito no começo? Se fosse a McLaren, velho Tinha passado... tá ligado? Tipo... Passei o Vestap, hein? Vestap, Vestap Se cuida, moleque Que eu vou ser o primeiro piloto da RBR Ô, velho O Norris Eu vou até tirar o Norris dali Juro pra tu Pera aí Quem que eu coloco, galera? Quem que eu coloco ali no lugar do Norris? Deixa nos comentários aí, tá? Vocês que sabem O Leclerc O Leclerc é a minha pelinha do meu travesseiro Eu fiquei chateado O Charlin O Charlin O Charlin Ô, mano Eu fiquei chateado Que eu ganhei Que eu ganhei a quarta Parece que um dos seus rivais também foi convidado pra um evento histórico É, eu vou fazer um evento desse Se a galera quiser Galera, você quer que eu faça um evento desse aqui? Deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou fazer um evento desse O Vestapen tá presente, ó Eu vou falar um negócio pra vocês Eu só fiquei chateado nessa corrida com uma coisa Com eu ter batido no Vestapen, tá ligado? Eu, tipo assim Ele tava andando Mas ele não tava andando igual a mim Ele tava com algum problema, velho E eu queria passar ele de qualquer jeito Só que aquela hora ali Eu errei o freio aqui, mano Você acredita? Eu errei o freio Na hora que eu peguei o freio Eu falei Eu vou bater na bunda dele Vou perder a... Aí eu entrei por dentro Tá ligado? Acontece Acontece Mas fez certo Não foi de propósito Vocês entenderam? Tipo assim, não foi de propósito Mas, porra Vambora E desse jeito aí, ó A Red Bull vai ficar muito melhor É nóis, rapaziada Tamo em quarto colocado, hein? Vambora Será que a gente consegue esse campeonato ainda? Isso eu acho meio difícil Mas vambora Ah, vai ser difícil Mas acho que dá, mano Dá pra buscar Já pensou? Campeão do primeiro campeonato Cabuloso, hein? Essa taça aí Nossa, se ela ser minha Eu vou ficar felizão Mano, é nóis Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou!